Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e hoje quero mostrar pra você como faz pra você oferecer aí um brinde e enviar feliz aniversário para o teu cliente usando uma ferramenta chamada ChatConverse. Uma ferramenta de multi-atendimentos, onde com um simples contato de WhatsApp, você pode ter vários atendentes, vários departamentos aí, né? Financeiro, suporte, RH, pode transferir aí os atendimentos, tudo. Ou seja, resumindo, é uma ferramenta muito profissional para as empresas que querem aumentar, aumentar, não, digo melhorar o atendimento ao seu cliente. Então se você tem uma empresa e quer melhorar o atendimento com o teu cliente, tem que ter uma ferramenta dessa aqui, até porque você vai usar essa estratégia para conseguir aí enviar um feliz aniversário aí para seus clientes. E quem é lembrado aí, ó, sempre acaba convertendo venda, tá? Vai fidelizando seus clientes com isso. É um simples ato de você enviar um feliz aniversário, quando você envia uma cartinha, uma imagem, alguma coisa, o teu cliente com certeza fica muito feliz, tá? Eu vou mostrar para você agora essa ferramenta e como que eu utilizo uma estratégia para fazer com que isso consiga, como que eu consigo fazer com que isso seja real e aconteça, tá? Então vamos lá para a tela, vamos mostrar a ferramenta e essa função que essa ferramenta tem e explicar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Muito bem, muito bem, pessoal. Olha só, essa aqui é a ferramenta, tá? Chat, converse. Aqui nós estamos na aba aqui de atendimento, tá? Estamos atendendo os clientes com essa ferramenta que é usada para atender cliente, né? E olha que legal, né? A gente tem aqui várias coisas bem bacanas. E a ferramenta aqui tem os multi-atendimento, respostas rápidas, né? O intuito do vídeo não é falar sobre as opções e funções dessa ferramenta. Tem vídeo sobre isso. Eu vou estar deixando no card aqui para vocês visualizarem sobre essa ferramenta para quem tem interesse. Tem a questão de tarefas, os contatos, o agendamento, que é isso que a gente vai trabalhar sobre isso aí. Aqui tem também os chats internos, as campanhas, chatbot, API. Tem muitas coisas legais essa ferramenta que ela é muito interessante. Mas nesse vídeo aqui o intuito é nós falarmos sobre o agendamento. E para falar sobre o agendamento, pessoal, eu primeiro quero voltar aqui no atendimento para me mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Deixa eu achar um contato meu aqui para não... Olha só. Deixa eu deixar um contato meu aqui e olha só que legal aqui a situação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, muito simples. Hoje em dia, quando um cliente entra no nosso mecanismo aqui da plataforma, a gente já pode colocar ele aqui sobre o quê? Se ele é um cliente, isso você vai poder fazer na tua empresa também, tá? Você pode estar colocando tags, né? Estar guiando o teu cliente para depois você saber qual é o assunto que ele quer conversar contigo. Então eu já coloco se ele é um cliente, um cliente do chat converse, dessa outra ferramenta. Está negociando o chat converse, se ele é um cliente do robô automático ou um cliente do zap marketing. São algumas ferramentas que a gente trabalha. Então eu já dou uma tag para ele aqui. Por exemplo, se ele fosse aqui do zap marketing, eu já colocava aqui. E ele é cliente também. E ele também comprou também o robô automático. Então olha aí que legal. Eu sei então que ele tem esses... Ele é um cliente e ele já tem esses dois produtos aqui, tá? E daqui a pouco eu quero enviar uma mensagem para ele para divulgar algum novo produto que a gente tem. Um produto novo que chegou aqui na empresa. Então a gente vem aqui em agendamento e vai colocar aqui, o contato dele já vai aparecer aqui. E a gente coloca aqui, olá, estou passando, ou coloca o nome dele e tudo mais. Você pode escolher aqui, olá, estou passando. Coloca ali first name, primeiro nome, que ele vai chamar pelo nome. Olá, estou passando aqui para ele mostrar um novo produto. E tal. Então aqui, beleza. Aqui eu posso estar colocando a data e a hora que eu quero o envio, tá? E simplesmente clico em adicionar. E nesse dia e data e horário marcado, essa mensagem será enviada para o meu cliente. No caso, para mim aqui, tá? Então é assim que você vai enviar uma mensagem agendada, tá? Então agora outra situação. Eu quero enviar o feliz aniversário. Então eu atendi, então a gente fecha tudo aqui. E por exemplo, eu atendi aqui o meu cliente, tirei todas as dúvidas dele, ele está satisfeito com o produto, passou, vamos dizer aqui, alguns dias. Eu envio uma, eu agendo, enviando uma mensagem, agendo uma mensagem para ele. Olá, estou passando aqui para deixar, pedir a permissão para você, para te deixar um brinde. Posso? Você vai colocar assim. Se ele responder que sim, você se brinde e coloca sim. Bom, para isso eu gostaria de só, de enviar um brinde no seu aniversário. Qual é a data do seu aniversário? Para isso, eu desejo a data do seu aniversário. Ou, assim não fica muito legal, mas o que tu pode colocar é, quero te enviar um brinde em seu aniversário. Qual seria a data do seu aniversário? Beleza, ele vai colocar ali e tal. Aí você vai colocar assim, ó, legal. E você já vai pegar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. E o cara mandou lá 30, 2, 2, 9 e tal, tal. Você vai pegar o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar essa data aqui, vai copiar, vai vir aqui, ó. E vai colocar aqui, lá, ó. Olá, estou passando. Um exemplo, tá? Estou passando aqui. Para, lhe, dar os parabéns. Lhe desejar. Muitas felicidades. E blá, 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 blá. Vai escrevendo um monte de coisa ali e tal. E na data, a gente vem aqui e coloca o dia que ele colocou. Ele mandou, ele falou que é 30 do 9, né, do mês tal. No caso aqui vai ser 2024 ou na data, para o próximo ano, claro. Ou horário indiferente. Coloca aqui, então, a data de aniversário dele, o mês e o ano, que é o próximo, né. O próximo ano. Então, aqui poderia colocar 2024. Para este exemplo, não sei que momento você está vendo o vídeo, mas um ano sempre à frente, tá. E clica em adicionar. Ou seja, neste dia aqui, uma mensagem de feliz aniversário será enviada para esse cliente. Claro que depois que você enviou a mensagem, você vai lá, aqui ó. Você vem aqui e adiciona um arquivo, claro. E fornece aí um brinde para ele, bem legal, de feliz aniversário, tá. Então, para você entender, você simplesmente vai criar uma mensagem para ele, agendada, dizendo, né. Estou passando aqui, pedindo permissão para você, se posso lhe presentear numa data comemorativa sua. Sim ou não, coloca ali, né. Ou deixa uma interrogação, a pessoa vai dizer sim, claro, né. Por que não? Para isso, preciso que você me informe sua data de aniversário. Pronto, ele vai te fornecer com certeza. E aí você já agenda e manda uma mensagem para ele ali, finalizando, né. Ok, neste dia e hora, vamos mandar para você um brinde muito legal. Muito obrigado. Pronto. E pronto, ali está tudo agendado já, tudo certinho. Outra coisa que você pode estar fazendo também, é o seguinte. Você também pode vir aqui em contatos, tá. Agora a gente vem aqui em contatos. Por exemplo, vou achar meu contato aqui. Olha aqui, contatos. A gente vem aqui em editar o contato. E você pode estar colocando que é adicionar mais informações. E você coloca aqui nesse campo, aqui ó, data de aniversário. E coloca aqui ó, nome do campo, data de aniversário e tal. Em vez do de valor, você vai colocar ali ó, 30 de 6, sei lá. Uma data de aniversário aqui de 30 de 6, sempre que é o aniversário dele e de cada ano. Então, clica em salvar e tu sabe que esse cliente aqui, a data de aniversário dele é todo dia 30 de 6, por exemplo. Então, nesta data você vai enviar o feliz aniversário aí para o teu cliente. Vai ficar tudo sempre agendado aqui. Você pode fazer o que aqui? Depois que está agendado isso aqui, você pode ir lá em agendamento e está visualizando e agendando. E pode adicionar mais informações sobre o teu cliente também aqui, tá. Bom, o intuito do vídeo eu vou mostrar para você então aqui como fazer para você enviar aqui os agendamentos. Também você pode estar clicando por aqui, né. Novo agendamento também pode estar fazendo por aqui. Buscando o nome do teu cliente, por nome aqui ó. Coloca aqui, coloca ali o que tu deseja escrever para ele. Beleza? Muito bem, muito bem. Espero que tenha entendido. E a partir de agora, envia um feliz aniversário para o seu cliente. Valorize ele aí, faz lá, envia um brinde sempre, todo ano aí para o teu cliente. E vale a pena. O teu cliente passou depois de um tempo, em um período, ele vai lembrar. Você vai lembrar dele e ele também com certeza vai sempre lembrar de você, tá. É um simples detalhe, mas que é uma grande coisa que você faz para o teu cliente. Beleza? E lembrando, o link desta ferramenta, chat converse, vai estar aqui na descrição do vídeo. Para você que deseja fazer um teste, testa essa ferramenta, quer testar ela para usar os múltiplos atendimentos que ela tem para a tua empresa. Então, você tem um teste ali em três dias, só entrar ali, faz tua conta, acessa e usa. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.